Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast especial da Dama de Ferro, hoje com essas duas assumidades, o Renato Três Oitão e o Tife, e a gente separou esse tema aqui, que seria muito interessante para unir essas duas figuras, que seria o professor Olavo de Carvalho, é óbvio que não se pretende aqui esgotar o professor Olavo de Carvalho, ninguém teria essa pretensão, mas de que forma ele afetou, impactou ou não impactou, impactou para bem ou para mal a vida deles, e também o Daniel está aqui conosco, nosso grandissíssimo sócio no projeto Dama de Ferro, então siga a Dama de Ferro, é Dama de Ferro Fique, Dama de Ferro Fique de oficial, rejeite imitações, essas imitações em breve receberão a visita do Processinho, o Processinho vai chegar para todas as imitações, a Dama de Ferro, compartilha a Dama de Ferro, ajudem no engajamento, o Elon Musk está deixando muito a desejar, né Elon Musk, na amortização, é do Twitter, né, só dos gringos, ele põe ali, ó, então e para conduzir essa entrevista aqui comigo está o Daniel Gonzalez, né, que é um dos sócios por trás do projeto Dama de Ferro, tudo bem Daniel? Fala João, tudo bem? Satisfação estar com você de novo, satisfação estar com essas feras, o Renato que já esteve conosco em outras ocasiões e com o Tife, prazer estar com os dois aqui. Obrigado, estamos recebendo pela segunda vez o Renato Três Oitão, ele dispensa apresentações, né, o fã-clube dele já está todo por aqui, o pessoal gosta de falar aquela do Sodomizado e tal, minha honra, que o Renato já tem até muitas frases conhecidas, obrigado Renato Três Oitão pela presença mais uma vez. Está mudo, Renato? Ele também, ele fez um joia, foi isso, né. Ganhado. Estamos recebendo também pela primeira vez aqui o Tife, ele fala que está com uma zebra na câmera, já já vai dar certo, ou não, não sei, mas muito obrigado pela presença, viu Tife? Valeu, valeu João, valeu Daniel, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com o Renato, já estou acompanhando o menino aí, já faz um tempinho, um monstro, né. Eu coloco, eu assisti a live dele aqui com vocês, aqui lá no meu canal, lá na Kik, né, que eu sou banido de tudo, né, Twitch, YouTube, tudo. E assisti lá a live com ele, lá, nossa, aquilo ali é um show, né, aquilo ali de passar em colégio, incrível. Vamos embora. Boa, obrigado pela presença do Tife, e a gente combinou esse tema aqui do Olavo e do Carvalho, como eu disse, a gente não vai esgotar esse tema, seria absolutamente impossível, e também ofenderia o Olavo assim, sem precedentes, né, ele ficaria bem bravo com a gente. E aí tivemos uns hates também lá, né, depois da proposta dessa live, falando, o Olavo vai participar, vai ser psicografado e tal, mas isso só mostra o tamanho do professor, né, o quanto ele é grande, seus ensinamentos perduram. O maior intelectual da história do Brasil, João, o maior intelectual da história do Brasil, como ele colocou diversas vezes, pós-regime militar, as universidades brasileiras, talvez ainda durante o regime militar, né, foram sequestradas, tomadas por extremistas de esquerda, não há mais dois lados, na academia, no ensino, na cultura. E o Olavo foi a voz conservadora, cristã, que conseguiu lutar contra um exército de esquerdistas, né, sozinho praticamente, né. Então é o maior intelectual do Brasil, da história do Brasil, como você muito bem colocou, é difícil esgotar o tema Olavo e do Carvalho, impossível, eu diria, em uma live de uma, duas, três horas, mas nós vamos falar muito dele com essas duas feras. Boa, então o Renato Terezo, então, tem a impressão que caiu, aí voltou. Caiu, caiu. Comecei assim, de forma bem objetiva, acho que eu pularia a parte das apresentações, o pessoal aqui no geral conhece vocês e tem muito material na internet para descobrir, para entender essas duas feras. Queria começar com o Renato e depois com o Tiff, só perguntando, como que se deu essa, de forma breve, esse conhecimento do Olavo, se ele foi importante para você, não foi, se você detesta, se você gosta, como que é a sua relação com o Olavo? Renato, três, oitão, sei que você me ouviu aí, a sua tela está escura. Está escura a tela? Está, a sua tela está escura. Agora não, agora não, agora está normal. Agora não, agora não, agora não, agora não, não é o caso, você me fez alguma pergunta, é isso? Não, eu fiz, como que você, de forma breve, como que você descobriu o Olavo, como que foi o impacto dele na sua vida, já já a gente entra nos vídeos, vou pôr um jeito para comentar, mas como que foi isso para você, você descobriu, você gosta, não gosta, você é seguidor dele, como que você enxergou o Olavo? Eu não sei dizer qual foi a primeira vez, eu não sei dizer qual foi a primeira vez que eu descobri o Olavo, é, eu acompanhava ele, porra, com uma figura relevante, na minha adolescência, né, ele passeia na televisão, tinha revista de jornal e tal, é, a primeira vez que eu li alguma coisa que ele escreveu, foi o meu primeiro semestre de faculdade, ele escreveu o prefácio de um livro de Schopenhauer, né, como deve ser um debate sem ter razão, e logo no início da faculdade, no 2000, 2001, 2002, eu comecei a descobrir que existia o COF, que existia tudo isso, aquele videozinho, eu acho que é de 2011, 2012, né, que eu ligo pro, né, não era nem COF, era o True Outspeak, né, que era o podcast do cara, e o que ele falou foi exatamente o que o Tiff falou na última vez que ele foi lá no Monark, o Tiff tava conversando com o Monark, dizendo que ganharia muito mais dinheiro se ele fosse puta e tal, mas que ele não podia ser puta, porque ele tinha que fazer o que era certo, o que o professor Olavo fala ali pra mim, em 40 segundos, exatamente isso, com piadas e tal, mas ele diz, olha, bicho, não interessa se vai dar certo ou não, você tem que fazer o que é certo, se não der certo, foda-se, eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer, né, isso, o que ele me responde ali é isso, inclusive ele dá uma dica, mesmo involuntária, né, que ele não devia saber o que é isso, pro mercado descentralizado de mortes, inclusive que a solução pros políticos é a distribuição dos, como é, como é que ele fala lá, os, como é que bota pelo ânus, como é o medicamento que insere pelo ânus? Supositório. Supositório exclusivo, né, isso já era uma referência até ao mercado de aposta de morte, né, hein? Agora, Olavo pode aparecer na próxima aqui, na segunda vez, né, é a terceira vez que eu venho aqui, eu já posso pedir música, pô. Pode ser. O quê? Qual que seja. Pode aparecer aqui na próxima, tem um brother, tem um cara aí, tem uma galera, o professor Marco Batalha tá envolvido nisso, aquele Alexandre Costa, que, porra, teve contato com o Olavo mais de 20 anos, é, Jaraguá, tem uma galera investindo muito dinheiro, não sei se ainda fizeram algum acordo com a família, mas os caras tão gastando dinheiro absurdo pra desenvolver um avatar, uma inteligência artificial, com a voz, com a aparência dele, com as referências de todos os materiais já publicados dele, que interagiria com pessoas, não é o Olavo, é um avatar de Olavo, mas que daria as respostas baseadas no que ele já falou no passado em relação à porra toda. Inclusive, esse avatar, o pessoal tá achando que vai comentar notícia, a porra toda. Eles querem, inclusive, saber quem é que vai processar, se a inteligência artificial começar a falar de quem não deve aí, quem é que eles vão processar, não é isso ou não? Não, tem um, tem um, inclusive, o professor Alexandre Costa fez uns três episódios sobre desenvolvimento desse Olavo virtual aí, vai ter avatar, porra. Inclusive, em nossa infância, aquele Superman que tinha sala de cristais, o Jorrel, né, o cara conversava com o pai que morreu há milhares de anos antes, porra, com o avatar do pai, não é isso? Não tinha isso no Superman? De 84, né? O quê? Tinha, e você sabe que no chat GPT ele já tem umas espécies de prompt que você dá o comando lá, incorpore o Olavo de Carvalho, incorpore alguém, e ele meio que já tenta responder assim pra você. O chat GPT, o Bing, todos esses, ele tem um viés esquerdista do caralho. Eles são feitos pra um viés violento, eles são ferramentas ideológicas. Quando você não paga pelo negócio, você é o pagamento, né? É sua honra, seu corpo, seu ânus, né, e sua alma, o pagamento, né? Quando você não paga mesmo, você tá entregando uma coisa maravilhosa, sua saúde, sua honra, né, e sua paz, né? Com certeza, claro, com certeza. E deixa eu ir aqui perguntar pro Tiff, ô Tiff, qual que é a sua relação com o Olavo? Se é que você tem alguma relação, você gosta dele ou não gosta, você é seguidor dele, acha que o Olavista é tudo xarope? Como que é esse tema pra você? Cara, o Olavo eu conheci na internet mesmo, já tava no YouTube, e aí eu não era, até 2010 ali, eu tava cagando pra política, né? Tava naquele modo zumbi ali de estudar e faculdade, estudo e profissão e foda-se as outras coisas, né? E aí na internet eu comecei a ouvir falar dele, ver um comentário ali, ver um corte ali, até cair no canal dele. Aí comecei a acompanhar bastante as lives dele. E é aquele negócio, né, você toma aquele choque, né, que ele começa... Porque não adianta escutar, você tem que entender, você tem que prestar atenção. E na hora que você começa a prestar atenção, você fala, puta que pariu, né? Exatamente isso. Hoje em dia eu faço até uns exercícios de vez em quando, quem quiser fazer, vai lá no Facebook do Olavo e começa a voltar as postagens dele, cara. É a coisa mais incrível, parece que foi ontem que ele postou, tá ligado? É incrível o negócio. E o véio era muito foda, né? E eu achei engraçado, né, os caras querendo fazer piada. O Olavo morreu, o Olavo não sei o quê, ele vai participar. Cara, o véinho já morreu, eu vou honrar o véio, viveu bastante, foi pros estates, viveu muito mais do que a maioria aqui, né? Eu não sei nem porque eles querem te fazer um, tirar um sarro, alguma coisa. Pior se ele tivesse... Eu ia ficar quieto, né? O que incomoda eles, cara, mas sabe o quê? O que incomoda eles, o que incomoda essa turma de esquerda é que esse homem, não vou dizer sozinho, mas quase que sozinho, foi capaz de formar uma geração inteira, não só de pensadores intelectuais de direita, mas também de pessoas normais, que trabalham todos os dias, o sujeito tem dois, três filhos, é casado, tem um emprego normal das nove às seis, e que não pensa mais, com aquela forma medíocre de pensar da esquerda, e foi libertada pelo Olavo. Então, veja, em função disso, é que essa turminha fica pegando no pé do Olavo, mas aí a gente ignora, tá certo? Agora, imagina se nós dissessemos, a respeito, por exemplo, da Marielle Franco, o que essa turma de vagabundos fala a respeito do Olavo? Meu Deus, tava todo mundo preso, a Polícia Federal tava batendo na porta da cara de qualquer um de nós, tá certo? Se alguém tivesse feito qualquer piada com a Marielle Franco, ou com qualquer outra pessoa dessa turminha de esquerda, eles falam do Olavo, que, veja, tô vendo aqui um comentário, Olavo ficou ainda maior depois que faleceu, é verdade, isso é verdade, quem escreveu isso aqui, o BTC Dungai, é verdade. É, tem muito comentário aqui, eu tô até meio perdido, mas aproveito pra mandar um abraço aqui, tem bastante gente, Renato Carlos Neto Ribeiro, o Leonardo Botino, o professor Alexandre Costa, que o Renato Espírito também mencionou também, que tem um grande percurso aí, né? Talvez o professor Alexandre Costa, e já que ele está nos assistindo, pode nos dar a honra de participar no futuro, né, João? Com certeza, já é um convite que tá super de pé, o professor Alexandre Costa. Também o Saldanha, Tropi, Manoel Silva, Suelen Dias, Suelen Gomes, perguntando assim que você fica conosco, Suelen Dias, Eric, Caipirotinho, desculpa, eu sou o Eric, eu li o nome do nome do meu tempo. O Eric aqui falando, Renato, fala do MBL, calma, não, não vamos falar do MBL não, do Paulo Robson, Rússico Viajante, enfim, uma moçadinha bem esperta. Eu vou compartilhar a tela aqui, gente, se vocês me permitem, que a gente vai pôr um pequeno trecho do Olavo, e aí na sequência a gente repercute isso, que ele tá no fixado do Renato Três Oitão no Twitter dele, o atual X. Solução pro nosso país, inclusive esse ano a nossa presidenta, não é isso? Criou um artigo extra no código, 288A do Código Penal, criminalizando até a tentativa de se organizar contra esse governo, não é isso? Pois é. Olha, solução a ponto prazo não tem, o que tem é o seguinte, temos que recivilizar no Brasil. pra isso tem que fazer uma nova relação de gente preparada, intelectualizada, educadores. Pra que há muito longo prazo, educação funciona em círculos concêntricos, tem que educar primeiro a elite, pra depois é expandido, depois é até chegar no povão. Isso leva muito tempo, porra. Então, no curto prazo, não tem, não tem, só se dá uma farta distribuição de supositórios explosivos. Qual é a solução? Deu pra ouvir, tava meio baixinho, mas acho que deu pra ouvir. Deu, deu pra ouvir. E aí, ia começar contigo, Renato, porque, pelo que eu já li aqui na internet, até queria que você confirmasse a verdade, você chegava a ligar algumas vezes pra esse programa, pra quem não sabe, o Olavo tinha esse programa True Outspeak, era uma espécie de podcast, uma espécie de criador do podcast, acho que até isso, o velho criou, porque ele fazia um programa de rádio lá dos Estados Unidos, você entrava por telefone, Skype, enfim, e ele tá todo no... Não, era muito legal, eu ainda não zerei ele, eu tô mais ou menos no episódio 150. Não, e se você ligasse no programa, ele ainda batia papo com você, eu liguei várias vezes do programa já acabar, e ele dá atenção, ele conversava, qualquer um que ligasse, porra, respondia e-mail, eu fui aluno do COF dividindo senha, dividindo, pegava a senha da galera e tal, fiz vários cursos desses de formação política, não sei o que lá, aqueles cursos livres que tinha, e no final da vida dele, aí beleza, acho que foi em 2017, eu cheguei lá e fiz o curso pessoalmente lá, inclusive a Ludmilla fez, Ruchel fez, uma galera fez pessoalmente, que era negócio de corrupção da inteligência, a gente passou uma semana lá dentro da casa do cara, eu fiz um curso uma semana dentro da casa de Olavo, eu não tava morando lá, a gente chegava lá de manhã, tinha uma mesa lá de comida, café o dia inteiro, e depois a gente saia pra jantar, agora era o dia inteiro, ou preparando a aula, ou em grupos, se você quisesse acessar qualquer livro, ou bater papo sobre qualquer tema, almoçava por ali, e no final todo mundo jantava junto, foi uma experiência de imersão muito boa, eu fiz o COF há alguns anos, e fiz alguns cursos livres que ele tinha oferecido, e no final da vida dele, no final da vida não, que ele ainda viveu mais uns 3 ou 4 anos, e no final, pra dar o dinheiro na mão, todo o conhecimento que eu obtive dele, dividindo o senha, fazendo como é a violação dos direitos intelectuais, aí eu fui lá fazer um curso pessoalmente, agora, quando eu fui lá, a ideia que eu dei, de que eles deveriam, nem que, o ideal era que eles só aceitassem cripto, e não aceitassem real, aí eles acharam que era besteira, não sei o que, que era complicado, aí eu inclusive falei, todos os alunos seus, que pagaram o COF, vão sofrer expurgos, porque a paga insegura do PT, se esse cara tem um CPF de todo mundo, agora o Pix, quem pagou pelo Pix, eles tem um CPF de todo mundo que pagou o curso, o cartão de crédito, porra toda, e você acha que uma pessoa dessa, vai passar no concurso de juiz? Porra, várias pessoas, vários ministros supremos já disseram, que nunca mais vai permitir um concurso, que gente como Moro e Ludmilla passe, não é isso ou não? Eles não falaram isso? Como é que eles vão impedir isso? Se o CPF, o CPF de algum parêntese, em primeiro grau, tiver comprado um curso de Olavo, vai dizer, não, esse cara é melhor, na dúvida, corta, não é isso? Inapto. Provavelmente, provavelmente, e na eventualidade de passar, e na eventualidade, Renato, de passar, vamos admitir que aconteça alguma, entre aspas, algum erro, e eles deixem passar. O que vai acontecer é que depois a pessoa vai ser exonerada. Ponto. Como aconteceu com a Ludmilla, tá certo? Ela vai sofrer uma perseguição tamanha do sistema. O que vai passar essa fase? Vai morrer. Eles já olham postagem no Facebook e tudo. Eu acho que vai morrer de morte natural. Mas, aquela cartinha que recebe, inclusive, um monte de gente, o nazista matou um monte de gente fazendo expulso político e o cara recebia. Morreu heroicamente em combate. Mas, acabou. Game over, né? Morreu de morte natural, né?